Fala pessoal do Nono Ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eder, professor de Geografia da Escola Domingos Fuglini, Dona Isabel E hoje a gente vai iniciar o primeiro assunto da Apostila 2 Que é o capítulo 3 chamado Globalização Acelerando o Mundo Esse capítulo vai mostrar todo um contexto histórico do processo de globalização Como esse processo foi se acentuando no decorrer dos séculos E mostrar basicamente como que é a globalização hoje Que é o que vai acabar interessando um pouco mais para a gente dentro da geografia Só que antes de falar do contexto atual A gente precisa primeiro entender o contexto histórico da globalização Hoje nós conhecemos através do mapeamento todos os continentes do mundo A gente não precisa viajar para determinados lugares para conhecer esses lugares Hoje com o advento da tecnologia A gente consegue acessar essas imagens via satélite no nosso computador E ver os países, ver paisagens diferentes, ver outros lugares Mas nem sempre foi assim O mundo, para a aldeia pré-histórica, por exemplo O mundo era restrito àquele povoado O mundo, para eles, era aquela área onde eles moravam Onde eles se trabalhavam Onde rolavam as festas Onde tinha toda a conexão apenas entre eles O mundo era aquilo A partir do momento que o homem começa a desbravar outros lugares O mundo começa a ter uma dimensão maior O mundo que a gente conhece Ele está aí há milhões e milhões de anos Os seres humanos ocupam a extensão do planeta Há mais ou menos, vamos colocar, um pouco mais de 10 mil anos O tempo histórico é muito diferente do tempo geológico Então vamos pegar o tempo histórico lá da pré-história Ou da Grécia Antiga mesmo Eles não tinham muito conhecimento de outros lugares Os povos incas não conheciam os tupis guaranis do Brasil Que não conheciam os povos que viviam nas tribos africanas Que, por sua vez, não conheciam os aborígenes na Austrália Os maiores na Nova Zelândia As tribos germânicas na Europa E por aí, e assim vai Os povos não tinham essa conexão Então o mundo, para eles, era restrito à sua aldeia A partir do momento que a história vai avançando Que a gente chega no período do renascimento comercial Onde os europeus estavam já no período após a Idade Média Estavam buscando novos comércios Eles começaram a se integrar mais com povos da Índia Com povos da China Trazendo as especiarias para a Europa E esse processo vai culminar nas grandes navegações Que é quando, mais uma vez, a Europa Na tentativa de buscar novos mercados Ampliar sua dominação política, territorial Chega nas terras conhecidas hoje como América E domina, constrói artificialmente os países Extermina os índios que aqui viviam Esse processo pode-se dizer que é uma das primeiras fases da globalização Porque os povos começaram a se conectar mais Começaram a ter conhecimento um do outro É claro que é a princípio de forma violenta De forma em busca de riquezas Mas é uma primeira forma de globalização Então a partir do momento que vai se avançando A tecnologia chega num processo de revolução industrial Já no século XVIII Esse processo de globalização também vai se acentuando Porque a exploração, no caso das indústrias Que estão se formando na Europa E vão buscar matéria-prima na África Na América Latina Também é um processo de globalização Que favorece a indústria a se fortalecer Outra questão importante também Para se destacar no processo de globalização É um fato importante Que eu falei um pouco na apostila 1 Que ocorreu no século XX Que foi justamente a Guerra Fria O processo de disputa ideológica, militar Entre Estados Unidos e entre União Soviética Levou com que o conhecimento Ultrapassasse a barreira do planeta E fosse até o espaço Com a corrida armamentista espacial Lançamento de satélites Lançamento de foguetes O homem na lua Todo esse processo desencadeado Por Estados Unidos e União Soviética Trouxe muita tecnologia Para os dois países Mas também essa tecnologia Foi se espalhando pelo mundo E um dos fragmentos tecnológicos desse período É justamente a internet A internet vai ser um fator fundamental Para a gente entender a globalização Já nos anos 90 O processo que vai acabar Interessando um pouco mais Para a gente Nos anos 90 Então do século XX Isso há 30 anos 25 anos atrás Nem faz tanto tempo Assim Foi que a internet Se populariza no mundo E vai modificar Vai revolucionar Toda a forma de comunicação Entre as pessoas Entre empresas Além disso Ela vai favorecer Novas formas de negócio Hoje A gente nem pensa mais em Quando quer comprar algo Um eletrônico Um game Ou um tênis Uma camisa Qualquer coisa A gente sempre dá uma pesquisada Na internet Antes Para ver o preço Para ver Onde vende Para ver Qual é o frete Então isso Se a gente falasse isso Há 50 anos atrás Ninguém tinha esse tipo De conhecimento Então essa revolução Que a internet Propiciou para nós Para nós como indivíduos E principalmente Para as empresas Ela favoreceu muito Esse processo de globalização O que é justamente A integração Entre pessoas Entre países Entre empresas Então aqui na página 12 Tem um quadro Interessante Aqui Que são O desenvolvimento Dos meios tecnológicos No decorrer Dos séculos Dos anos Principalmente A partir Já do século Dezenove Que é quando Começa a ter Uma comunicação Entre pessoas Já de uma forma Um pouco mais Facilitada Então vai desde O telégrafo Passando pelo telefone Pelo rádio Pela TV Pelo satélite Fibra ótica CD Computador pessoal Telefone celular TV digital Até chegar no iPad Em 2011 Aqui Que foi uma revolução Também Para comunicação No geral É claro que Esse processo De globalização É interessante Para a gente Pensar nele No sentido Do desenvolvimento Tecnológico Que veio facilitar Nossa vida Porém Ele também Traz As suas Questões Ruins Sociais Socialmente Falando Porque Existem Pessoas Lugares Que são totalmente Conectados Assim Enquanto existem Pessoas Que ainda no planeta Passam fome Não tem acesso A meios digitais De comunicação Então A globalização Ela também serve Para a gente ver O quão desigual É o mundo Que a gente vive Tá certo? Então é justamente Esse tema Que nós Iremos trabalhar No capítulo 3 Hoje eu vim Dar um panorama Mais geral De todo esse processo Histórico Até chegar Nos anos 90 Com a revolução Que a internet Propiciou Para a gente E vou deixar Algumas questões Para vocês Responderem Aí Então Na página 14 De atividade Eu vou deixar Para vocês A questão 9 E 10 Então a 9 Em sua opinião Quais são As principais Características Da globalização E a 10 Vocês vão Completar O texto Com o banco De palavras Que está colocado Globalização Financeira Vocês vão Pegar as palavras E completar Corretamente No quadro Para ajudar vocês Tem os textos De apoio Vocês podem Fazer a leitura Eu não fiz a leitura Agora porque Senão o vídeo Vai ficar muito extenso Mas são textos Que vão apoiar Vocês A entender Esse processo De globalização Historicamente Falando Mas O que vai ser De fundamental Importância Mesmo A gente entender Como a globalização Se deu Principalmente Nessa última fase Dela Com a internet Tá certo Nono ano Então a gente Vai encerrar Por aqui Qualquer dúvida Entre em contato Nos grupos de WhatsApp Mande mensagem Mande as atividades No grupo também Ou para mim Mesmo direto Não tem problema E a gente fica por aqui E até a próxima